E nesse vídeo de hoje vamos conhecer a história de São Pantaleon, um médico mártir do século III, porém que até hoje o seu sangue jorra perto da sua festa litúrgica. Então, para a gente melhor entender a vida desse grande santo, façamos nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos falar sobre São Pantaleon, como disse, um médico do século III. Ele era filho de mãe cristã, mas se deixou levar pela vida do mundo pagão e negou a fé desde muito novo. Pantaleon chegou a ser um prestigioso médico. Um bom cristão chamado Hermolau o incentivou a conhecer a cura que vem do alto e o levou à igreja. Desse modo, aos poucos se entregou ao serviço de Cristo, atendendo seus pacientes em nome do Senhor. Naquela época, começou a perseguição de Diocleciano de Nicomédia. Pantaleon deu tudo o que tinha aos necessitados e alguns médicos invejosos o deduraram às autoridades. Ele foi preso junto com Hermolau e outros cristãos. O imperador queria salvá-lo em segredo e lhe disse para renunciar sua religião. Mas Pantaleon se negou e, com a ajuda de Deus, curou milagrosamente um paralítico para demonstrar a verdade da fé. Assim, o santo foi condenado a ser decapitado com seus companheiros. Partiu para a casa do pai em 27 de julho, no início do século IV, aos 29 anos de idade. Algumas relíquias de seu sangue são conservadas na Itália, na Turquia, na Espanha, no Mosteiro da Encarnação, em Madrid, que é guardado pelas religiosas agostinianas recolhetas. Nesta cidade espanhola, seu sangue permanece em estado sólido quase o ano todo. E ocorre o milagre da liquefação, que é o sangue se tornar líquido, perto da festa do santo, data, na qual as religiosas abrem as portas ao público para que apreciem aquele fato. O milagre pode ser visto pelo público que visita o local. E na vida e morte desse grande santo, o Senhor quer nos mostrar o próprio milagre eucarístico, que acontece na nossa presença e não damos atenção. O sangue precioso do Cristo jorra mais uma vez pela nossa salvação e quantas vezes não damos a mínima atenção. É que nós possamos ter esse grande santo como nosso incentivo a buscar o precioso sangue de Jesus nesse mês do precioso sangue. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal, nos segue nas redes sociais e pela intercessão de São Pantaleão, persevera!